Hoje, logo após Tufásio, um show de charme e simpatia, programa Ebb. A jornalista Lê Danagli, o espetáculo musical de maior sucesso no momento, Blue Jeans. A cantora Marta Mendonça homenageia Altemar Dutra e o ator Eduardo Moscoves da peça Robin Hood. Programa Ebb, logo após Tufásio. Hoje, no SBT.